Pra cima, pra cima, pra cima, vai, o que? Vamos com vocês! Caraca, velho, quanto tempo, galera, da moral, velho, tem tanta coisa pra falar pra vocês, tanta coisa pra falar com vocês, velho, tanta coisa, passou tanta coisa na minha vida durante esse um ano e dois meses, gente, eu perdi mais de oito contas, eu fiz oito contas do Instagram, perdendo várias contas, e Jesus abençoou demais, depois de um ano e poucos meses, mas a gente vai se falar melhor, que eu tô muito agoniado, muito nervoso, muito em êxtase, eu tô nem acreditando, eu já tinha desistido, já achei que nunca mais ia voltar aí, e gente, Jesus veio aqui e trouxe essa alegria pra mim, caralho, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz! Gente, eu vou conversar com vocês melhor, eu vou explicar tudo o que aconteceu, eu vou contar tudo pra vocês, tá? E a gente vai botar nossa programação normal, que eu tava doido pra produzir pra vocês, vamos botar programação normal, mas a gente vai conversar um pouquinho antes pra explicar tudo pra vocês o que aconteceu, comprei minha casa, e... E aí O que é isso, né? Tem o que aí de montagem? Rapaz! A dupla da comida! Peraí! Vocês estão passando fome, é? Estão passando fome, gente! A hora de comer! Vem todo mundo pra mesa, né? Rapaz, se eu passei lá, eu não vou acarar! O homem votou, o homem votou! Tem comida de graça lá! O homem votou! Ah, esquece! Eu tava sentindo falta disso aqui! Que isso, hein? Ah, é! Que vote mais Instagram! Que isso? Cuscuz! É! Eu lembrei agora daquele vídeo nosso antigo da bomba, que a gente sai correndo! Ah, é! Rapaz! Você tá trabalhando de que hoje em dia, hein, pai? Hoje em dia eu sofro! Vaz! 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 Bora logo pro caixas fogo, gente! Oxe! Que demora é essa? Isso aqui é Tessa! Tessa sempre faz essas coisas! Tessa é barril, velho! Eu nem dormi! Frank, tem que respeitar essa irmã aqui! Eu nem dormi! Tessa é barril! Fez isso aqui, foi! Preparou de um dia pro outro, foi? Onze horas da noite, passei o pé! Ah, é! Pô, de lá! É brincadeira, velho! É brincadeira, velho! No fim! Aí fica com dor de barriga e não sabe o que foi! Fiquei sabendo que você ficou solteiro e a mulher te largou! Eu acho mesmo, velho! Se eu sofrendo, tô descontando na comida! Por que se aconteceu lá assim? Porque... Nesse saquinho... Pois é! Chega, velho! Chega! Viu? 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 Tá bem! Aham! Por que tá olhando pros outros assim aí? É o que? Ah! Viu? Viu? Você tava olhando pra Thaís assim? Tá olhando pra Thaís assim? Eu vi se o Thaís passou aqui comendo, você olhou assim? Porque eu peguei, era pra ser dela. Aí eu peguei, ela quer. Ah, entendi. Olha o olho grande na comida dos outros, ué. A menina já gosta quando eu faço alguma comemoração, né Thaís? Você principalmente, Tessa você vai separar uma marmitinha pra Lila. Não vai guardar pra ninguém não, porque pra isso aqui, Thaís, Thaís, não era uma marmitinha? É Lila, maninha, Vanessa, Regina, eu vou levar por elas. Mas esse pão aí é puro. O quê, minha filha? Até você também, né, minha querida? Não, mãe, pode levar. Oxe, Thaís, como é que você dá assim? Tem que saber se vai querer. Eita, Tia Bitinha, gente. A Tia Bitinha tá guardando pra Thaís não levar, olha. Tia Bitinha guardando pra Thaís não levar. Então, vou pegar o bolo, eu vou pegar o chocolate pra dar pra mim e pra Gabriel. A Bitinha pegou, minha filha, levou tudo lá pra dentro. Eu vou pegar a lacerola ali também. Bora, Sola, ela pode deixar o pão também, pra você levar não, bora.